Quando o indivíduo percebe a seriedade no seu estado mental, emocional, essa incapacidade total, comunhão, é natural bater esses sentimentos de vazio, de falta de sentido e principalmente uma profunda ansiedade. Ansiedade essa que se revela no desejo, no impulso de querer encontrar uma forma assertiva de viver. Uma forma conectada de viver e perceber que não tem para onde correr, isso deixa o indivíduo vivendo ali esses sentimentos o tempo todo. Pois é, é o saber de tudo isso, de todo esse movimento que gera ansiedade. A pessoa que está dentro da estrutura e aceita mesmo como a vericidade, ele não tem ansiedade, né? Porque ele acha que aquilo ali é o viver, então para ele, tanto faz, né? Porque o que vier, veio. Agora, no nosso estado aqui, sabendo de tudo isso, com a observação passiva na reativa, e observando todo esse movimento aí, e sabendo que isso aí é parte da estrutura, que não é o réu viver, isso que torna a ansiedade maior, né? O cara que vive dentro da estrutura, ele tem ansiedade como nós, só que ele vai maquiado, né, cara? E se narcotiza com um ribotril aqui, um psicólogo ali, cervejinha, uma dose de alguma coisa, né? E vai passando, né, a ansiedade. Mas mesmo nós fazendo todos os movimentos escapistas aí, é momentâneo, você sabe que é por um curto espaço de tempo. Daqui a pouco o vazio volta e volta ainda maior ainda do que está, né? Antes de você correr para o movimento escapista. Você corre para o movimento escapista aí, né, para os paliativos, sabendo que aquilo não vai resolver, né, cara? É o Olívio momentâneo. Você já faz ciente, porque não vai resolver. É uma horinha, duas horinhas ali, uma série, uma coisa ou outra. Mas você já faz ciente, né, que vai voltar para o mesmo lugar de partida, né? Os conflados aí estão voltando, né? Já estava o seu canal aí, os áudios aí estão balançando, né, alguém, né? É, esses dias aí, né, que eu estava bem aflorado, né, cara? A ansiedade, o vazio. Aí a minha esposa percebeu, né? Ela falou, pô, cara, por que você não volta para a igreja? Vai lá no quarto, lá, ajoelha, fala com Deus. Essa noite aí Deus falou comigo, falou que vai te aliviar, que vai... Eu falei, quem falou com você foi sua mente, mano. Deus falou com quem? Você está ouvindo voz, cara? A voz que vem é o da sua mente aí, cara. Falei, sai dessa, foi. Ela não gostou muito não, né? Pior que entre você e a Deca, vocês compartilham da mesma visão, né, cara? Vocês estão trilhando o mesmo caminho do vazio existencial, da ansiedade, da falta de sentido. Vocês estão no limbo, vocês estão caminhando juntos. Agora, quando você chega nesse ponto aqui, cara, para você, puta, dividir a vida com alguém que tem outra visão, nova visão do material, visão do espiritual ainda, a visão do sensorial, pô, cara, é um pó, é, cara. É difícil falar, cara, eu me sinto bem mais na rua, assim, entre aspas, né, trabalhando, carregando chapa debaixo de sol, de chuva. E quando eu chego em casa, cara, que eu tenho que enfrentar todos esses dilemas aí familiares, cara. Pô, é foda demais, cara. Muitos indivíduos que sentem isso, eles fogem pelo trabalho também. Porque onde você vai sentir com maior intensidade essa falta de conexão real, é dentro do teu ambiente mais próximo. Com as pessoas que lhe são mais próximas que isso escancara. E realmente fica mais difícil, agrava mais essa sensação aí de ansiedade, quando quem vive com você não despertou para isso, não tem a percepção disso, não teve uma crise iniciática, não está nesse movimento. No entanto, o fato da outra pessoa estar com você na mesma caminhada, na mesma busca, isso também não resolve, porque ambos ficam sentindo a mesma coisa, ambos estão sentindo a mesma coisa. Você pode às vezes se aliviar, o outro até entende um pouco mais quando você vai falar, mas não resolve. Você vê que a grande maioria aí chega num ponto, não aguenta o tranco e sai correndo, bate em retirada, se afasta da família, se isola. Os que ainda não perceberam isso, entram naquele ciclo vicioso de achar que a felicidade vai estar numa outra relação, onde vai viver o amor real. E os que já venceram isso, e já tentaram uma série de coisas, são esses malucos aí que você vê que vão se refugiar de todo o contato humano. Quer subir para uma montanha, ficar lá e ver se descobre o contato com Deus, com o sagrado. Porque não conseguem ficar perto do outro, porque bate essa coisa aí, essa coisa do total vazio. Nós comentamos ontem num áudio, o exemplo da própria Madre Teresa de Calcutá lá, que deixava bem claro, estava com todos os pobres lá, mas sentia um profundo vazio o tempo todo. Então, quanto mais próximo, vai percebendo com maior intensidade, essa incapacidade de total conexão, real, genuína, natural com o outro ser humano. Então, não resolve, não resolve, mas o outro não te cobra, né, cara? Porque ele está vivendo o mesmo vazio, então ele não tem que te cobrar. Pô, cara, sai disso aí, tá, não sei o quê, o que você tem? E BBB, não, cada um fica no seu canto, curtindo o seu vazio existencial ali, curtindo a sua ansiedade, e ninguém enche o saco de ninguém, né, cara? Porque você sabe que o que o outro está sentindo é a mesma coisa que você está sentindo no momento. Então, não tem aquela cobrança extrema, né, para mudar o ambiente, para mudar a conexão, para mudar o jeito, né, cara? O pior é, cara, chegar em casa, ser na porta de casa, cara. A criança chorando, a mulher cobrando atenção, cobrando atenção que não dou para os filhos. Porque não tem conexão, né, cara? Não tem como você forçar, simular aquele negócio. Oi, filho, isso aqui é abraçar até o pequenininho, né, cara? Eu sei que eles não têm culpa nenhuma, mas não tem como, cara, não é natural. Tá, e a pessoa te cobra isso, né, cara? Aí eu lá vi um lado financeiro, já tem a cobrança no trabalho, o cara, pô, aí mais no vazio, mais ansiedade, aí você chega em casa, pô, cara, aquele negócio, pô, você é louco? É punk, né? É só observar, né, cara? E não tem o que fazer, né? É isso. Além de você lidar com a sua carga emocional, né, cara, do vazio, da ansiedade, tem que lidar com a carga emocional do outro, né, cara? Isso que é fome. E as pessoas tentam anestesiar esse tipo de vazio com atividades espiritualistas, religiosas, né, cara, filantropia. Pode tentar tudo isso aí, isso aí também falha, né? É natural. Nós sabemos isso porque já tentamos, né? Foi pra você, que nem vocês falam, né, tem que ter saco roxo, cara. Pra você enfrentar tudo isso aí de cara limpa, sem nenhum movimento escapista, sem correr pra nenhum lugar. Ver o negócio purgar mesmo, a lança entrando, rasgando o seu ser. É difícil, cara. É, não é pra qualquer um, não. A verdade não se torna o viver, né, se torna o sobreviver, né? Porque a gente fica tentando sobreviver dia após dia, né? Não é o viver, né, cara? Porque isso não é vida, né? Pra quem tá na fantasia lá, isso é o pleno, né? É o playground, né? É o mundo feito de chocolate, né? Mas pra nós, né? Você fica aí tentando administrar, dando na corda a bamba, né, cara? Pra não meter uma faca no pescoço ou uma bala na cabeça, né? Aí você fica se equilibrando, né? Entre o vazio e a obrigação da sustentação do corpo, né? Você precisa e a família. Tem confrade que percebe isso tudo aí, que tá vivendo tudo isso. Ele escreve pra mim assim, só um milagre, né? Não gosto muito dessa palavra, porque ela remete à ideia da religião, né? Eu já coloco assim, cara, que eu só vejo como saída esse derrame de lucidez. O colapso da estrutura. Aquilo que a gente viveu. É observar tudo isso agora e quem sabe se ocorre. Se não ocorrer, é ficar vendo essa purgação, né? Esse purgatório aí, né? E aí 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 E aí